Com o envelhecimento da nossa população, cada dia mais nós estamos nos deparando com pessoas idosas que estão apresentando a doença conhecida como Alzheimer. O paciente, geralmente, ele tem uma memória para lembrar muito bem das coisas passadas. Ele vai lembrar de quando tinha 10 anos de idade, quando tinha 11 anos, 20 anos de idade, mas ele vai ter a dificuldade de lembrar o presente. Ele vai esquecer aquilo que ele tomou no café, ele não vai lembrar de coisas que ele fez recentemente. Por quê? Porque a mente dele não vai estar guardando novas memórias. Então, geralmente, nós nos confundimos com o paciente com Alzheimer, porque nós achamos que a memória dele está muito bem, porque ele está lembrando muito bem do passado. Mas isso não é vantagem. Você tem que perceber no seu familiar se ele está esquecendo muito o presente ou se ele está sendo muito repetitivo. Pode ser um prenúncio que ele está com Alzheimer. E é bom procurar ajuda médica. E aí